Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no moço de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Posar nos trajes do cortão de CVR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no moço de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Posar nos trajes do cortão de CVR Não sai da puta louca pra fazer um jet Quer degustar a dose do combo de Jack Apelidado por ela de menor chefe Pior de tudo que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as marchas o tal do Proficy 7 Olho vermelho se esconde na Juliet Trocando as marchas o tal do Proficy 7 Olho vermelho se esconde na Juliet Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete